Salve, salve galera! Hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro. Eu, Carlos Sá, estou aqui ó, na São Paulo, paraquedido, esse pessoal aqui na sombra, tudo bem? Só na expectativa. E tem uma maluca lá dentro que vai jogar lá de cima mais de 12 mil pés de altura. Eu quero estar lá registrando tudo isso para você que está aí no sofá assistir Beleza. Vamos conhecer essa maluca agora. E aí mulher, tudo bem? Fala pra mim, quem foi essa ideia maluca de jogar lá de cima? A ideia foi minha. Que bom! Mas foi a família que deu te presente. Oh, que apresentão, hein? Quem está com você? Caleb, meus filhos. E aí Caleb, beleza? Fala com ele, meu. Aê! Tudo bem, meu irmão? Tudo bem? E é só a expectativa? Só lá na patéia? Ninguém vai? Só na patéia não. Só assistiu. Né filho? Então é o seguinte, mulher chegou lá em cima. Olha para essa câmera aqui. Manda beijinho, coraçãozinho, o que você quiser, tá bom? O importante é fingir que está gostando. Carlos, está combinado? Lembra desse mesmo sorriso que está lá em cima. Fechou? Fechou. Está tranquila? Estou tranquila. Eu não sou muito de fazer carinhas e grafinhas. Mas está tranquila? Estou tranquila. Como que ela é mentirosa, né? Deixa eu ver. Coloca a mãozinha. Meu Deus, mulher. Que entrevedera é essa aí? Que entrevedera? Olha aí como é que está treinando. Não sei não. Não sei não. Bora lá galera. E aí mulher, vamos lá? Agora eu estou com a prisão. A volta é paraquedas agora. E aí então. Não sei se estou aqui é uma família. Tá legal. E aí mulher. E aí mulher. Está curtindo o passeio aí? Estou curtindo. E aí o visual? Está pontual? Está ali então. Está pontual? Está bom. Então é o seguinte ó. Vai curtir, daqui a pouco a brisola vai te falar o que está, tá bom? Tá bom A próxima vez, quando gasta a crema, eu tô na fora de peru Ok É, mas isso aí, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí, gostou? Vamos lá Eu sou o Brisa, vou levar a Carol, falta de paraquedas Vamos lá Vamos lá, Carol Vamos lá 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 Oh my God, I can't... Fiquei com medo! Valeu! Valeu! E aí, curtiu? Vamos acelerar isso aqui um pouquinho? Vamos! Abaixa comigo, irmão! Levanta o braço esquerdo, o sujo esquerdo, a maior medida! Vamos lá! Ooooooh! 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 Valeu! Fala aí, Carol, como é que foi a 200 por hora, hein? Obrigada, família! Valeu! Valeu! Até abaixou a pressão dela um pouquinho, ó! Toca aqui! Parabéns pelo salto! Vê tudo direitinho, nota 10! Valeu, Carol! Valeu! 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 Valeu!